Oi! Hoje eu vou dar 50 ideias com jeans pra você arrasar nesse inverno. Separei o que tem de mais moderno pra você se atualizar em diferentes estilos com cumprimentos variados e pra todas as ocasiões também, ou seja, tem pra todo mundo, tá? Assim você já entra na nova temporada prontíssima pra arrasar. Os looks de inverno pra trabalhar, ficar em casa, ou encontrar a família e os amigos podem ser básicos, mas não precisa ser nada óbvio e podem sim trazer muito estilo e personalidade. Por isso que o jeans combina também com essa estação. O friozinho e as baixas temperaturas não são as mesmas em todo o território brasileiro e por isso que separei looks de inverno, assim, que dá pra adaptar, assim, em as regiões, assim, mais quentes. Como, por exemplo, um bermudão jeans com uma camisa de manga longa e botas de cano longo, né? Se o frio aumentar, você pode usar, assim, um suéter, fica ótimo. Quando o dia, assim, estiver instável, né? Dá pra usar um look com short jeans. Basta simplesmente usar com um moletom, né? E uma rasteira ou uma sandália de dedo e pronto. O short jeans cru neutro, né? Também vai estar nas vitrines pra esse inverno. Ele fica perfeito com a camisa e colete suéter por cima. Basta, assim, complementar, né? Com uma sandália de tiras e pronto. Ou você pode usar também uma jaqueta jeans por cima de top crupet, né? Até mesmo uma camisa jeans solta por cima do short jeans é suficiente. Outra peça em jeans que combina com a região, assim, mais quente é a saia jeans, né? E claro que, dependendo da temperatura, pode ser necessário, sim, incluir uma meia calça, né? No look. A dica é apostar em peças, assim, mais sóbrias que não tem, assim, tanta cara de verão. Dá pra compor também look todo monocromático em jeans, né? Camisa jeans, mãos, roupas, com babados e mini saia. Botas de cano curto, né? O cinto fica perfeito. A bota de cano curto pode ser usada, assim, também com saia jeans midi, né? Em jeans, assim, mais claro. Basta colocar uma jaqueta da mesma cor do jeans, né? Da saia por cima de qualquer camiseta, né? De gola alto, fica ótimo. As jaquetas estão vindo com amarrações na cintura, o que é ótimo, né? Pra que a gata fofa plus size use, né? Que dá mais cintura. A saia midi usada com botas de cano longo e moletom suete fica um charme. Outra super tendência é a saia jeans cru neutro, né? Ela é usada com camisa jeans escuro. Fica lindo. Tanto pode ser camisa de manga longa, né? Como camiseta, né? Entende? Saia midi jeans com amarração, botas de cano longo, mesmo usando uma camisa, assim, de mangas estampada, fica um super atualizado pra essa estação. A saia midi, né? Também pode ser usada com botas de cano curto. E uma blusa, assim, de mangas, né? A saia longa é outra opção pra quem gosta de mais formalidade. Elas estão vindo, assim, com uma fenda na frente e estão sendo, assim, usadas com camisetas, né? De gola alta. Pra finalizar, assim, esse look, né? Basta apenas uma rasteirinha. Tá ótimo. O vestido midi jeans é outro, queridinho, né? Usado com botas de cano longo, né? Como também tem modelos jeans mais curtos que dá pra usar com botas de cano longo também. Os vestidos midi mais rodados combinam mais com botas de cano curto. Os modelos estão, assim, vindo, assim, com mangas, né? E amarração também na cintura. Com um truque, assim, infalível, né? Transformar tipo o trench coat, né? Em um vestido pra o inverno. É uma ótima ideia. Com todos os botões fechados, o cinto amarrado. Vale ainda apostar em uma bota, né? Pra complementar o look. Os saltos e a amarração na cintura deixam, assim, o resultado mais elegante e ajudam, né? A valorizar a cidueta. E aí, tá gostando do vídeo? Então faz assim. Vai aqui, se inscreve no canal. Aqui você se atualiza com a moda. Aprende a se vestir. E ainda se diverte com meus vídeos dessa gatinha. Então não perde tempo. Aproveita agora e se inscreve no canal, tá? E pras regiões mais frias, o look jeans, com jeans. A gente tá com um combo, assim, jaqueta, troque jeans, né? Cru, com calça de louco, né? No mesmo tom. As peças funcionam, assim, como um conjunto. E podem ser associadas a uma blusa, né? Preta, pra criar, assim, um contraste. Ou em outros tons, também, sóbrios. Como o verde, né? Nos pés, o sapato, tipo, boca, assim, deixa o visual, assim, com uma carinha mais social e chique. Mas ainda assim, super confortável. A blusa moletom, que tá vindo com babados. E na mesma cor, né? Do jeans cinza. Compondo, assim, um look, assim, monocromático. Perfeito, belíssimo, né? Também, a última tendência, né? Sair de moletom. E o jeans, é a novidade, né? Do momento, conjunto moletom, jeans, com capuz, bem folgadinho. É um charme. Ou mesmo, só a blusa jeans, moletom, com calça jeans reta, já causa sucesso. Uma opção, assim, mais quentinha, é usar calça jeans de cor vermelha, com uma camisa de mangas, bufantes, longa, jeans. Que lindo. E aí, o que tá achando? Deixa a sua opinião aqui, se tá gostando ou não. Se você usaria essas peças, assim, jeans novas no inverno. Eu gosto de saber. Comenta aqui. Pode ficar à vontade. Comenta o que você quiser, tá? As nossas queridinhas calças jeans. Não poderiam ficar de fora, né? Das ideias de looks de inverno. Isso porque, se o denim é um tecido, assim, mais democrático, né? De todos, ele pode ser incluído, assim, nas produções, sim, de qualquer estação do ano. Os jeans e a calça bootcut, já é uma, assim, composição conhecida do dia a dia. Mas, pra o inverno, né? Que tal complementar com um bom trek coat, né? Pra deixar o visual inteiro no inverno. Fica perfeito. O resultado, assim, fica chique, né? Mesmo sendo super prático, né? E confortável. O trek coat é um coringa no inverno. Pode ser um jeans ou em um tecido grosso. E são usados, sim, abertos por cima, assim, de calça jeans. Nos pés, um mocassim, né? Dá um arco mais off. Os conjuntinhos de blazers também, calça denim. Ficam perfeitos com tênis. Mas, não quer dizer que uma sandália alta não combine. Então, em verdade, esporte, a dica é investir no conjunto de jaqueta, né? E calça, assim, jogue com recorte em tectel. Finalizar, assim, com um tênis, né? Que pode ser um casual, que fica ótimo e esportivo. Por que não usar flores no inverno, né? Também, até porque as blusas em jeans agora, elas estão vindo com bordados, pinturas em flores, né? Puxar, belíssimas. Basta colocar, assim, uma calça bootcut, né? Um mocassim, que está resolvido. Fica ótimo. Asparto jeans é outra excelente opção. Para os dias mais frios, ela vem com capuz, né? E amarração também na cintura. Calças cropped, bag, são as escolhidas para usar com jaquetas e coturnos. Mas a calça escolhida para usar com botas, meia, é a calça cropped, tá? Basta usar com uma blusa de manga. Fica ótimo. Em dias mais quentes, pode usar um top, né? Por dentro. As camisas jeans fazem, assim, combinações perfeitas mesmo. Tanto com calça de cor vibrante, né? Com vermelho, ou mesmo jeans cru, com uma calça, assim, preta. Basta usar um mule, estilo mocassim, né? Fica ótimo. As calças largas estão sendo usadas com camisão, assim, colete. Em suéter, né? Outra opção estilosa é usar calça larga destroyed, com camisa azul e blazer xadrez. E isso com coturno, tá? Tratorado. Fica ótimo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar alguns vídeos aqui para você. Você vai gostar, tá? Te amo. Cole em mim. Tchau. Tchau.